Como em Torgulho sou Japuraense O Viramundo O Viramundo Eu sou feliz, ao meu garrote eu te esperei o ano inteiro O Viramundo balançando este terreiro Mostra a alegria da cultura popular Eu sou azul, com toda a essência do folclore desta terra Alô contrário, se prepare para a guerra Sou força e garra de um povo milenar Sou a mais linda mistura de raça de nosso Brasil Eu sou a expressão do folclore e da arte Dessa gente varonil Trago no peito infinito o universo azul, sou amor e paixão Te prepara contrário, chegou o Viramundo Reluzente e lindo O grande campeão Chegou o meu boi na que bancada delirar O Livibra é campeão Chegou o meu boi na que bancada delirar O Livibra é campeão Chegou o meu boi na que bancada delirar O Livibra é campeão Com muito orgulho sou de Apuraense Sou caboclo amazonense, sou o rei deste lugar Me convidaram o povo da floresta Pra mostrar ao mundo inteiro a cultura popular Com muito orgulho sou de Apuraense Sou caboclo amazonense e hoje vou conclorear Alô, alô, galera, do contrário A minha nossa amazou que manda aqui neste lugar Vem! Uh, 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 uh Viramundo Uh, 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 uh Viramundo Eu sou feliz Eu sou feliz Ao meu garrote eu te esperei o ano inteiro O viramundo balançando este terreiro Ah, mostra a alegria da cultura popular Eu sou azul Com toda a essência do folclore desta terra Alô, o contrário, se prepare para a guerra Sou força e garra de um povo milenar Sou a mais linda mistura de raça de nosso Brasil Eu sou a expressão do folclore da arte dessa gente varonil Trago no peito infinito o universo azul, sou amor e paixão Te prepara ao contrário Chegou o piramundo Reduzente lindo O grande campeão Chegou o meu boi Aqui, bancada, delirar Fula e vibra Sai do chão Ei, 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 ei É campeão Com muito orgulho sou Japuraense Sou caboclo amazonense, sou o rei deste lugar Vim convidar o povo da floresta Pra mostrar ao mundo inteiro a cultura popular Com muito orgulho sou Japuraense Sou caboclo amazonense, hoje vou proclorear Alô, alô, galera, do contrário A minha nação, mas o que manda aqui neste lugar Vem! Uh, 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 vira mundo Uh, 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 vira mundo Uh, uh, vira mundo Uh, uh, vira mundo Uh, uh, vira mundo